Hoje é nóis, tá preparado? Me diz aí, como você tá? Pra você que não me conhece, eu sou a pastora Milena. Eu sou a salva esposa da pastora Milena. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Nosso canal. Então, roda a vinheta, produção. Gente, como vocês sabem, nós estamos comemorando um ano nesse canal. Um ano que a gente tá aqui fazendo um vídeo, falando a palavra de Deus pra vocês. E nós estamos muito felizes. E esse mês de março são vídeos temáticos, né? Vídeos de curiosidades que vocês têm a meu respeito, né? A nosso respeito. E o vídeo de hoje é com o Milady. É vermelha. Milady. Milady. A gente tinha um pastor lá em Santos Dumont, que foi o Pastor Jânio Quadros. Um abraço, Pastor Jânio Quadros. E ele é filho do Ministério de Louvô, de Milady, né? Colocou essa sigla. Por isso que eu chamo ele de Milady, que é o Ministério de Louvô daqui desse canal. Isso, isso, isso. Então, bora lá pro vídeo, que eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Vocês mandaram, eu vou ler aqui. E o Salvo vai responder pra nós. Primeiro, como vocês se conheceram? O povo quer saber. Então, a gente se conhece desde criança, né? Não, a gente é adolescente. É, eu era criança, você não. Não, você era adolescente também. A tia da Milady levou ela, né, na igreja e tal. Ela passou a frequentar a nossa igreja e a gente foi isso em muitos anos, né? Então, a gente se conheceu... Os novos, os adolescentes, os juvenis. Os jovens? É. Porque você já era jovem. Não. Mas, então, a gente se conheceu na igreja, né? É. Como começou a história de amor de vocês? Então, a gente ficou... É, a gente pode falar. A gente era amigo, né? A gente se conheceu na igreja e ali a gente foi criando uma amizade. Resumir, né? Então, resumir. A gente foi criando uma amizade e a gente ficou muito amigo. Então, eu tive outros relacionamentos, mas era muito amiga do Salvo. O Salvo teve outros relacionamentos, mas era muito meu amigo. E a gente, como amigos conhecendo, até que um dia eu achei que ele não era mais tão amigo assim. Ele também achou e aí a gente começou a não morar. Isso. O pessoal quer saber, gente. Vocês querem ter filhos? Sim. Quantos? Sim, casal. Né? Dois. Um casal. Se vier gêmeos, melhor. Já acontece tudo uma vez. Vamos lá, o pessoal quer saber quem é mais bagunceiro. Mentira. Amor, não, é sério. Não, amor, bagunceiro? Sou eu. Jesus tá vendo. Mentira. Acho que eu vou tomar um negócio na minha luz. Não, você é bagunceiro. Ah, acho. Você deixa as coisas no mesmo lugar, não tira nunca. Vai tirar quando você te dá vontade. Seis horas e meia depois. Quem dorme mais? Ah, eu. Com certeza. O Saulo ama dormir. Dormir é muito bom. E eu não gosto de dormir. Eu gosto de dormir, só o necessário. Eu gosto de viver. E ele gosta de dormir. Até me rir, tá lembrando? Um dia. Deu um dia que o Saulo dormiu 12 horas, gente. Ele foi dormir 7 horas da noite, que ele tava com dor de cabeça. Ele acordou 7 horas do dia seguinte. Deu uma raiva. Deu uma raiva. Deu uma raiva. Jesus tá vendo. Ó, essa aqui é boa, hein? Como que foi a questão do seu chamado no relacionamento? É, pra mim, não é que foi normal. Mas, antes da gente namorar, né? A gente sentou, conversou sobre isso. Sobre o chamado Milena, que era o Ministério Itinerante, né? A gente, né? Tinha que abrir mão de várias coisas. Mas eu, né? Tófia. Eu sou anexo a isso. Mas, é... Foi tranquilo. Eu falo que o Saulo não casou enganado, né? Antes, quando a gente... Como a gente era muito amigo, ele já sabia do meu chamado. Já sabia que eu iria pra São Paulo. Que eu ia ficar nessa vida de viajar, né? Cada dia estar num lugar. E, antes da gente namorar, a gente conversou muito sobre isso, né? O que... Se ele tava disposto. Enfim. Então, eu falo que ele não casou enganado. E eu acho que ele lida muito bem, né, Lu? O que você acha? Você acha que você lida muito bem? É um desafio, né? É um desafio grande. Porque... Você constrói uma coisa aqui, depois você tem que desconstruir pra mudar de lugar, tentar de novo lá. Mas, Senhor, meu amor, né? Glória. Mas, eu acho que o Saulo tem lidado muito bem com isso. É claro que a gente... É o que ele falou. É um desafio muito grande. Mas, Deus tem sido fiel a nós. A gente tem visto muito a bondade dele sobre isso. Quem come mais? Tudo eu. Tudo eu. Oi? Você dorme mais. Você dorme mais, você come. O povo quer saber. Parece que o barrigo vem. Quem é mais ciumenta? Ah, Milena. Que isso, gente. Gosto bem. Milena é... É o streng. Exagerado. Não, não é assim também o streng. É uma morteagem, assim, ó. O povo acha que isso? O que o povo acha de mim? Não, eu sou mais ciumenta que o Saulo. Mas, eu acho que eu melhorei muito. Diz ele que não. Mas, eu acho que eu melhorei muito. Eu tenho aprendido a lidar melhor com isso. Não. É... O primeiro beijo partiu de quem? Meu. Do Saulo. É. Só que eu quero falar uma coisa aqui pro povo. A gente conversou, conversou, sei lá, uns dois meses, mais ou menos, antes de namorar. E aí, ele me pediu em namoro. E aí, eu aceitei. E aí, ele me beijou. Então, a gente não ficou, né? A gente já beijou quando tava namorando. Aí, ele, foi porque nunca que eu ia. Porque, não parece, gente, mas eu sou tímida. Não. Tá. Vamos lá. Próxima pergunta. Quando vão me apresentar um jogo novo? Ah... Espera aí. Para quem não sabe, gente, a gente ama jogos. Jogos de tabuleiro. A gente entrou nesse universo lá em São Bernardo. Quando a gente conheceu... Um abraço pra Tiago, pra Laís, né? Que foi os... Pro Carlão. É, pro Carlão. Que apresentou sequência pra nós. Lá em São Bernardo, a gente desenvolveu ainda mais o amor que a gente já tinha por jogos. E a gente tem alguns aqui. É... Quero mostrar pra vocês. Então, fica aí também uma dica, né? A gente ama jogos de tabuleiro. Se você quiser nos presentear... Os presentes, o pessoal ganha? Recebidos. Recebidos. Recebidos de jogos. Recebidos. Então, mas pra você que perguntou, amiga. Eu acho que a gente não jogou esse. Esse aqui foi a nossa última aquisição. É... Tinha um joguinho mais contraído, né? E esse aqui. Lembra? Que eu sempre falei desse, do Dix. É um jogo que eu gosto muito. E aí eu ganhei de um amigo no final do ano. Do Tiago. Obrigada. E a gente ainda não jogou. Tem mais uma última pergunta aqui que o pessoal perguntou. Milad, já trocou as cordas do violão? Já. Já troquei. A gente chegou aqui, né, moça? Não, foi um pouquinho depois. Foi um mês, né, não? Foi uma semana, eu acho. Mas já troquei, já. Pra quem não sabe, as cordas do violão do sal estavam um desastre, gente. Mas, tipo, os quatro anos que a gente ficou lá em São Bernardo, o pessoal ia lá em casa, ia tocar o violão. Meu Deus do céu, até cortava a mão. A mão saia sangrando. Mas era muito ruim. E aí, chegando aqui, ele trocou, né? Porque agora ele é o milagre oficial da igreja. Bem, gente, é isso. É isso que o pessoal mandou lá de dúvidas. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou amar saber. Se inscreve também aqui no canal. Deixa seu like. Compartilha pra todo mundo. E acho que é isso. Né? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoada em nome de Jesus. E até mais.